Apresentador bastante conhecido, infelizmente, acabou nos deixando. Esta notícia, pessoal, de sua perda fez com que seus familiares e principalmente a sua esposa lamentasse profundamente esta partida tão repentina e tão triste que acabou sendo anunciada. Ainda, pessoal, esta informação de perda, esta informação de morte foi confirmada pelo site Associação Baiana de Imprensa. Infelizmente, precisou eles trazer esta informação e confirmar o falecimento deste grande apresentador e também radialista de sucesso. A notícia veio à tona nesta sexta-feira. Ele estava internado no Hospital Unimed. Ele batalhou contra um câncer, pessoal, e também uma hérnia em seu intestino. Infelizmente, morreu o radialista Donaldo Miranda Filho, conhecido como McDonald's. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.